Festinha no YouTube, parça! Só se liga o nível aqui, ó. Olha o nível. Eita, um terraço. E a lei, olha lá atrás, ó. Tá foda. Olha quem tá comigo aqui. Que moço bonito. Que moral, né, velho? Olha, olha só. No YouTube, velho. Na piscina, mano. Você vê meu namorado. Ó, namorado mesmo. Respeito. Respeito. Tem que mandar, né? Ó, o Edu tá tão bonito. O Edu tá tão bonito ali atrás que eu não reconheci o Edu. Porque a lei de bonita e tal, eu não quero ideia em inglês. O cabelinho dele com gel, pás. É, o cabelo com gel. Eu não tô confortável. Eu acho que eu tô tentando roubar o meu gel, hein. Ele fez igualzinho, velho. Eu tenho que fazer, eu não consigo. Fez igualzinho, né? Eu tenho que copiar o meio. Fica isso. A diferença. Não dá. O que que você tá fazendo ali? Jogando Mario? Tudo, cara. Tá saindo um vídeo ali. Mas não tem medo de dar strike na festa. O Spotify tá editando ali, tá ligado? Caralho, eu abenço. Oh, of course. Enfim. Eu não sei se eu vou ficar muito aqui, porque lá embaixo tão o Feromonas e o Mister me esperando. Mas eu vim dar uma passada, dar um abraço no Maze. O cara tá lá me esperando, mas eu vou fazer mais um vídeo aqui. Só um vídeo. Não, eles tão lá embaixo. Falei, mano, vou tentar colocar vocês pra dentro. Espera, eles ficaram. Vamos ver o que a gente vai me pedir. Vamos tentar, vamos tentar. Vou dar um press aqui pra eles. Ó, o Edu, vamos lá. O Maze tem moral, né? Fazer o quê? Vamos tentar. E a gente vai trombar, olha aí, ó. Ah, meu Deus. É um cara muito perfeito, né? Gente... Mas se eu fosse viado, eu daria pra vocês. Não, não chega, chega. Acabou. Dá um like se você gostou. Yo, olha só. Estou aqui com o Dr. Billy. Que horror. Mano, como é que o nome do Dr. O cara 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 do Dr. Pedro. Peraí, peraí, peraí. Não, você acabou de falar que você julgou o meu canal. Foda, isso eu faço um seu nome. Mas eu falei que foi legal no final das contas. Não, você só falou que você me julgou pelo meu nome. Você não falou um cara legal. Gente, precisa de ter que estar funcionado assim. Pô, eu esqueci mesmo. Como é que é? É Pedro, porra. É o Pedro, porra. Ele acabou de falar lá. É o maior nome comum. Pedro, porra. Peguei o Pedro e com o Funk, vai ficar. Pedro, porra. O Funk, você tá me deixando cego o Funk, caralho. Eu tô dirigindo. Vamos pegar cinco estrelas aqui, hein. Caralho, olha, a gente tá tentando pegar estrelas em Los Santos aqui. Mano, eu vi o Trevor, velho. Foda-se. Porra, o Terror viu o Trevor. Mano, eu vi o Vanos e o Edu ofereceu me apresentar a ele, mas eu fiquei nervoso, gente. Desculpa, eu não consegui. O Vanos, mano, é o Vanos, velho. Eu quero muito ver a foda. Só teve um cara que eu tremi na vida, além do Vanos. Isso é o Funk, viado. Que gay, né? O Funk foi tirar o visto no lugar que eu trabalhava, que eu não posso falar onde é. E eu comecei a tremer. E ele foi contigo, logo contigo. Não, eu não, eu não. Isso é aqui, né? Então, precisa de tanto ar-condicionado. Não, não precisa. Puta o Audi, perdão, time. Puta aí, olha. 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 O André tá passando mal. O GPS falando. Mano, é sério. O André aqui é super perfeccionista. Obrigado. Imagina. Mas, ó, se você não conhece o canal do André, eu vou esquecer de colocar o canal dele na descrição, porque eu sempre esqueço. Mas procura, André Pili, o Pili tem dois L's, né? É, P.I. e L.I. Obrigado. O nome do endereço do canal não tem nada a ver, mano. O oráculo Saulo Vó. Não, mas você pode escrever youtube.com.andrépili que vai, tá ligado? Ah, olha, os caras que tem contato é foda. Mas, mas o canal dele foi o Sassaroli que mudou o nome do seu canal, não foi? Ele mudou de todo mundo, mas o meu eu não peço, fico com vergonha. Eu sou um caratista. Eu sei que o Sassaroli é tipo o nosso deus, cara. Ele é o deus dos youtubers brasileiros, né? A gente tá falando, será que a gente fala o nome dele assim da merda? Olha, já agora já cortou. Nesse caso, é só cortar o vídeo. Eu não vou cortar não, eu não corto o funk. Bem-vindo ao meu mundo, eu não corto o vídeo. Mentira. Enfim, é só pra avisar vocês que é só você arrumar um Mustang que você coloca um monte de youtuber no seu carro. Essa é a verdade, entendeu? É a minha... Dá um soco no seu olho, né? O Edu, a hora que eu falei que eu tinha alugado um Mustang, ele quase chorou. É. Vou dar um rolê com você. Eu falei, porra! Antes disso ele não tinha falado, cuzão. Mas, enfim, é isso aí, gente. Mas, o que? Tem que levar pra uma track, meu. Esse carro. Ah, porra! Track, track, track. É, uma pista. O tema. O tema é um travecão. Caralho, eu fiquei com medo agora. Eu falei, mano, mentira aqui. Pô, aqui deve estar perto da avenida de Hollywood, ó. Já tá chegando, chegamos na porra. Vocês sabem, GTA aqui, gente. Tá bem perto mesmo. É, esquerda, não precisa guardar. Dá tchau aí, Patife. Te dá aquela buzinada. É tchau aí, Patife. Deixa o seu like, seu favorito. A gente saiu da festa do YouTube, a gente vai pra festa da Azubo. Azubo, patrocina o Patife, Azubo. Eu gosto de fazer like. Mano, essa mulher não fica quieta. Ela não tem volume nessa porra. Não, e quando eu tô dirigindo, eu não escuto. Enfim, é isso aí. Dá lá, alguém pede like aí pra mim? Terror, pede like aí, vai. É, não, não. Fala assim, obrigado pelo like. Já agradece o like, entendeu? Pera aí, ô, galerinha. Já deram, já deram like. Muito obrigado pro seu like. Puxa a câmera. Puxa pra 35. Galera, eu vou te mostrar como que pede um like. Faz assim, ó. Se você não dá like nesse vídeo, eu vou até a sua casa, vou matar a sua família. Nossa, você é o bicho mesmo em doido. Você viu que ele falou igual louco, né? Ele não falou... Não, mas o Terror só fala que ele é igual. Todo mundo me fala que eu tenho cara de escopata. Eu vou ir na sua casa, pô. Sabe, esse vídeo aqui vai ser legal, vai ter viu pra caralho. É lógico que vai ter viu, eu vou usar o rosto. Dá like seu rosto, eu vou matar a sua família e você é o filho da puta. Agora aperta o botão de parar de gravar. Tchau, pessoal. Te amo, hein? Beijo. Beijo.